Agora nós vamos até Paranaíba com a reportagem de Alex Santos que traz a informação de o envolvimento de um piloto em uma organização criminosa. Confira. E o piloto paranaibense Edmur Guimarra Bernardes foi condenado a 4 anos, 10 meses e 22 dias por furto qualificado, atentado à segurança de transporte aéreo e falsa comunicação de crime no caso do próprio sequestro e roubo da aeronave ocorrido no dia 18 de junho de 2019, no aeroporto municipal de Paranaíba. A aeronave decolou aqui do aeroporto da cidade e teria sido destinada ao transporte de produtos para a confecção de drogas na Bolívia a pedido do PCC, o primeiro comando da capital naquele país. A Devanilson Ribeiro, o Zóio, também foi condenado a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além de 98 dias multa. E Devan Silva de Oliveira, vigia do aeroporto, foi absolvido de todas as acusações. Conforme a avaliação da juíza Nária Cassiana Silva Barros, o furto, além do atentado à segurança e a falsa comunicação de crime, foram evidenciadas pela investigação policial por meio de laudos, exames periciais e também imagens. Os fatos reproduzidos demonstraram inconsistência das versões apresentadas pelos réus Edmur e Eidevan, que não conseguiram reproduzir em atos o que alegaram em interrogatório. No dia do furto, as imagens mostram a movimentação de ao menos seis homens no hangar, entre eles Edmur, em desenvoltura que contradiz se tratar de vítima de sequestro. De acordo com a juíza, restam também dúvidas sobre a formação de organização criminosa e também associação para o tráfico, como apresentado na denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, principalmente em relação a Eidevan Oliveira, em todos os delitos citados. E por este motivo, todos foram absolvidos dos crimes de formação de quadrilha e também associação ao tráfico. Os condenados poderão recorrer em liberdade no processo. Tanto o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, quanto a defesa dos acusados, ainda podem recorrer da sentença.